Jôbert conta que estava na Santa Casa com a esposa no último dia 8. Eles haviam acabado de ter a primeira filha, Maria Isabela. O jovem lembra que a criança estava doente e saiu para comprar remédio. Foi quando perdeu a carteira. Seis dias se passaram e ele havia perdido a esperança de encontrar documentos e dinheiro. Correndo atrás para tirar a segunda via de documento e tudo mais, porque eu tenho um prazo um pouco curto para poder ir registrar minha filha lá. Mas a angústia chegou ao fim. Estamos aqui no SBTMS, nos corredores. O rapaz, dono da carteira, está logo aqui na nossa recepção. Chega aqui com o homem do baú, Silvio Santos, do lado. E está aqui o rapaz, então. Está aqui a sua carteira. Sensação muito boa, né? Ótimo, maravilhosa. Na carteira ainda estavam uns 320 reais, cartões com senha e documentos, que vão ser usados agora para o registro da filha. Ele estava na rua quando um amigo assistiu o anúncio da carteira encontrada no programa O Povo na TV. Passou aqui na TV, o pessoal achou seu documento. Eu já fiquei emocionado até. Por telefone, ele agradeceu a boa ação. Eu precisava te agradecer pessoalmente, que você é uma pessoa abençoada. Acho que Deus tem um propósito muito grande na sua vida, cara. Nós então conversamos com Ivan, que trabalha com serviços gerais em uma igreja. Ele recebe um salário mínimo, que com os descontos, chega a 540 reais por mês. Os 320 eram bem mais que metade do que ele recebe. Quando eu achei essa carteira, Rodrigo, na hora veio no meu coração, no meu pensamento, é entregar. Ele afirma que essa atitude foi ensinada pelo pai. Ele sempre falou assim para nós, né? Gurizada, o que é de vocês é de vocês, o que é dos outros é dos outros. Seja um paleto de fosso ou seja uma coisa grande. Então vocês têm que crescer com isso dentro de vocês. Então eu cresci com isso dentro de mim. O rapaz no início não quis aparecer, apenas entregou a carteira aqui na TV. Mas insistimos, porque em um mundo cheio de corrupção e crimes, um espírito santo, mesmo que solitário, pode fazer todos crerem em mudança.